Fala galera, Coisada aqui de novo trazendo mais novidades no mundo dos concursos, hoje para falar da Cefaz de Roraima, cargos aí de técnico e TI, lembrando que é nível superior, salário de 20 mil reais, cargo top, se você não está inscrito no canal inscreva-se e ative as notificações, a gente vai fazer um vídeo aqui bem objetivo como sempre e eu, Rafael Barbosa, estou aqui para passar para vocês como estudar sem firulas, sem frescuras, sem perfumaria, muita objetividade no estudo e muita produtividade, beleza? Passando aqui para os slides para a gente ser bem, ter bastante objetividade, a gente vai falar aqui sobre o concurso da Cefaz de Roraima com o projeto básico aí que acabou de ser publicado e revela as principais informações como as disciplinas, isso aí vai fazer toda a diferença para você que está se preparando para esse concurso, tá bom? Confirmação de vagas previstas e as etapas também que serão seguidas aí nesse certame. Lembrando que a gente teve concurso para a Secretaria de Fazenda de Roraima, mas foi para o cargo de auditor, ok? Foi para o cargo de auditor, mas vamos lá. Então aqui a gente vai ter, ó, 21 vagas para técnico de tributos estaduais e 12 vagas para desenvolvedor de software, 10 vagas para implementador de software, 3 vagas para administrador de banco de dados, 3 para administrador de redes de dados e 5 para técnico em infraestrutura e tecnologia da informação, ok? Se você ainda não me segue, ó, só lembrando aqui, ó, vai lá no meu Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa e aqui o Instagram da professora Fernanda também, beleza? As etapas, preste atenção aí, a gente vai ter a etapa objetiva de caráter eliminatório e classificatório e vai ter o curso de formação, tá bom? De caráter eliminatório também. A Receita Federal saiu, vai sair agora, né? E o pessoal da Receita Federal falou que também vai ter curso de formação como etapa do concurso, assim como o Roraima. Então se liguem que esses cursos de formação não é só uma atividade lá da Cefaz para você ficar vendo slide, não, passando slide, não. É realmente curso para você desenvolver, se desenvolver e acertar, fazer prova, né? E ser avaliado e tem que ter nota mínima, tá bom? Então eu já vi gente rodar no concurso da Receita Federal porque foi reprovado no curso de formação. Então relaxa o bigode aí e se concentra no que está fazendo, beleza? E vai ter aqui também avaliação de títulos, tá? A galera me pergunta muito, professor, eu devo fazer pós para ter títulos porque eu estou vendo que tem concurso com títulos e tal? Veja, gente, veja só, gente. Geralmente a galera que estuda para concurso não tem muito título, não. Quem tem muito título não tem muito tempo para estudar, então acaba que dá uma compensada, entenderam, né? Então relaxa com isso aí, tá? O curso de treinamento, né, que é o curso de formação terá carga horária de 80 horas, 88 horas, é muita coisa, tá? São duas semanas direto, né? E a participação será obrigatória, né, com o aproveitamento aí de 30% mínimo, né, de 30% por disciplina ministrada, tá? Então lembrando que tem avaliação e vai ter que fazer, vai ter que ter nota para passar, tá bom? É, podendo ser ministrado no turno matutino, vai se pertinho no turno, inclusive a semana, então é daquele jeito lá, né? Eu acredito aqui que serão duas semanas, né, 44 numa, 44 na outra, de segunda a sábado, sábado meio turno, tá bom? Todas as fases do concurso serão realizadas em Boa Vista, capital do lindo estado de Roraima. E a gente vai ter aí as disciplinas para técnico de tributos estaduais, noções de contabilidade, direito civil e penal, noções de direito, aí tem aqui constitucional administrativo, legislação tributária, tá? E aqui tem tributário também, português e matemática. Então aqui você coloca constitucional, tá? Para estudar aí, administrativo e tributário, ok? Para a CETIF, conhecimentos gerais, né, para todos os cargos aí, você vai ter aí para todo mundo, português, legislação de interesse institucional, raciocínio lógico, gestão e governança de TI, fiscalização de contratos de tecnologia da informação e segurança da informação. E mais a parte específica de cada formação, para desenvolvedor de software, implementador de software, administrador de banco de dados, administrador de banco de redes de dados e técnico de infraestrutura, tá bom? E tecnologia. Esse é o único cargo de nível médio, tá? De todos os que a gente está falando aqui, esse é o único cargo de nível médio. Para nível médio, lembrando que a gente vai ter cinco vagas para esse cargo, tá? Para esse cargo aqui, vão exigir língua portuguesa, legislação de interesse institucional, raciocínio lógico, aí noções de sistemas operacionais, redes de computadores, administração de sistemas, banco de dados e gestão de informação, governança e gestão de TI e hardware, tá? Aqui, ó, a principal, né, a promessa inicial do concurso é que a gente teria de estar em março, mas deu uma enrolada aí por causa da banca, né, da definição da banca. Então, a gente segue sem definição ainda, tá bom? Mas o concurso está se aproximando, já temos projeto básico, salário no portal da transparência. Tem uma galera aí ganhando bem pra caramba, tá? Olha aqui, ó, olha o salário. Então, aqui, ó, técnico de tributo estadual ganhando 27 mil bruto. Lembrando que isso é um cargo de nível superior, tá? Aqui, ó, para ingressar tanto em auditor como técnico, tem que ter curso superior em nível de graduação em qualquer área de conhecimento, beleza? Em qualquer área de conhecimento. Desse concurso, nível médio mesmo, só esse cargo aqui, tá? Os outros todos são de nível superior. Aí, claro que os outros de TI precisam ter nível superior na área de tecnologia da informação. A remuneração é composta de R$ 1.200,00 de vencimento, acrescida a gratificação de estímulo à produtividade, que pode chegar a mais de R$ 10.000,00. Lembrando que essas gratificações, participações em multas, bônus de produtividade, enfim, essa remuneração variável na área fiscal, elas são levadas para a aposentadoria, tá? Então, se liguem nisso, beleza? É muito importante ter noção disso aí, tá? E uma coisa que é importante, vocês precisam saber, aqui a gente tem atualmente 21 cargos vagos para técnico de tributos estaduais, tá? E todos os níveis... Desculpa, desculpa. Corrigindo aqui, né? Atualmente, há 21 cargos providos de técnico, tá? E 219 cargos vagos, considerando todos os níveis. Então, tem 219 cargos vagos e técnico de tributos, tá? É muita coisa, né? Mas, se você só precisa ir de uma vaga, então vamos correr atrás. Lembrando que o último concurso para técnico, para auditor, foi bem concorrido. Então, vamos ir, prova difícil, tá? Se você ainda não conhece o meu trabalho como coach, então, clica aqui na descrição do vídeo, né? Dessa lá, desse vídeo aqui. Tem o link, o primeiro link é o link do programa de coaching, que é o acompanhamento que eu faço, acompanhamento individual. Eu ainda faço acompanhamento individual, mesmo com toda essa corrente de mentorias e tal. Eu não gosto de trabalhar em grupo, não gosto de trabalhar usando plataforma que gera um planejamento só para todo mundo. Eu faço as minhas metas, as metas do meu aluno e dou os feedbacks com base no desempenho deles na meta anterior. Da forma raiz, como eu sempre fiz aí ao longo dos anos, né? Estou na labuta desde 2017 aqui como coach. Comecei tarde, né? Porque eu achava que eu tinha que passar no último concurso da minha carreira ali, foi o concurso da Cefaz de Pernambuco, né? O último dos 12 concursos que eu passei. E, realmente, para poder me dedicar completamente ao coaching. Então, quem quiser ser meu orientando, venha-se embora, clica no link aqui e faça a reserva da sua vaga. Geralmente, os alunos que entram em contato conseguem, 20, 30 dias para frente, já conseguem iniciar o acompanhamento, tá? Agora, depende realmente do contato aí com a Catarina, beleza? E aí, vocês vão, no coaching, aprender e seguir o método 4.2 de revisão, que é o método de ensino, onde vocês vão conseguir ter mais eficiência nos estudos, tá? Mais objetividade, tá? E essa objetividade eu trago, eu passo para vocês, tirando de vocês a responsabilidade por fazer resumos, grifos, revisões espaçadas, essas revisões de 24, 7, 30, nada disso vocês vão precisar seguir. E também não vão precisar mais fazer esses controles horrendos, né? Que eu vejo que a galera faz, que é uma verdadeira barbaridade para controlar, para voltar, enfim, acaba atrasando muito o desenvolvimento do aluno no estudo, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, basicamente, com PDF, videoaula e questões. Só isso, tá? Sem firula, sem frescura e sem perfumaria, como eu falei aqui no começo do vídeo. E aí, a gente vai trabalhar sempre com essa pegada, tá bom? No método, só para vocês terem uma ideia, a ideia é que vocês dividam a carga horária de vocês, em tempos entre 60 e 120 minutos. Vocês não vão estudar todas as matérias ao mesmo tempo, a gente vai ter um limite ali. Por que tem um limite de 120 minutos? Para que você não acabe contando formiga na parede ali durante o estudo. Às vezes, passa muito tempo estudando e não consegue se concentrar o tempo inteiro, tá? E aí, você acaba perdendo qualidade no estudo. Então, vamos ter cuidado com isso, beleza? E mínimo de 60 minutos, para também não ser pouco demais, aí você acaba fragmentando muito. E a gente vai trabalhar sempre com metas que duram uma semana. É 4.2, porque são 4 dias de teoria e 2 dias de revisão, tá? Só que as revisões da gente vão ser feitas a partir de questões de teste e você só vai revisar mesmo o que errar. E a gente só tem as revisões sistemáticas da meta, tá bom? No método, a gente vai trabalhar com 2 grupos de disciplinas e a gente vai trabalhar 4 dias para o estudo da teoria, com PDF ou vídeo aula, e 2 dias para fazer as questões e revisar o que errar, tá? A ideia é que a gente não trabalhe mais criando material e apenas, e sim, apenas lendo e fazendo o estudo mesmo. Você lê o PDF, depois faz 10 questões de fixação, próxima matéria. Aí vai para o PDF ou para a vídeo aula, mais questões de fixação, vai para a próxima matéria. E é assim que a gente vai trabalhar, tá? No dia de revisão, a gente vai fazer a revisão em relação àquilo que a gente estudou na semana. Então, se eu estudei 3 assuntos, eu vou revisar, fazer questões de 3 assuntos e revisar o que errar. E é assim que a gente vai tocar o barco. Só um exemplo aqui, a planilha de auditor. Vejam que aqui a gente trabalha, ó. Vocês podem pegar essa planilha e adaptar, tá bom? E aí vocês adaptam aqui, colocam para técnico português, noções de contabilidade, direito administrativo está aqui. Aí vocês podem trocar auditoria por outra matéria, tá? Como direito constitucional, se quiser. Apesar de que já está em outra meta aqui, mas dá para fazer um bem bolado, tá? E aí vocês fazem a divisão de vocês. Eu coloquei aqui uma carga horária de 6 horas, que é muito alta. Geralmente a galera estuda 4 horas e meia, tá? Que é uma carga horária boa para passar no concurso. E aí a gente vai alternando os grupos. Percebam aqui, ó. A gente alterna os grupos. A, B, A, B. 4 dias de teoria. Essa alternância. E 2 dias de revisão. É assim que a gente consegue fazer a alternância e consegue estudar com mais qualidade. Deixa eu só pegar aqui uma informação aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Para dar para vocês, né? Vocês coloquem aí no grupo A contabilidade, constitucional, língua portuguesa. Aí bota 3 matérias por dia. No outro vocês colocam direito penal, direito tributário, legislação, enfim. E aí vocês vão trabalhar essas matérias aqui, ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 matérias para trabalhar. Professor, e se eu colocar 6 matérias no ciclo? Vão faltar 3. E as outras 3? Como é que eu faço? Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar de novo. Vocês vão tirar uma matéria quando ela for concluída e colocar outra. E aí vai fazendo esse rodízio até bater todo o edital, tá? Não precisa colocar todas as matérias do edital no concurso, na meta, não. Lembrando que o edital de auditor tem 16, 18 matérias. E a gente trabalha todas dessa forma, tá bom? Nesse início de estudo, não sei se você está começando agora, enfim. É muito interessante que você tente fazer o estudo com qualidade, mesmo que estejamos com o concurso prestes a sair, né? Com o projeto básico autorizado. Mas tenta fazer um estudo com mais qualidade. Eu vejo muita gente afobada, né? Tentando fazer o estudo de qualquer jeito, tá? É importante fazer a base. Até porque, fazendo a base boa, se você não passa num concurso como esse, você leva muita coisa para outro concurso. E assim você vai fazendo a sua base até chegar na sua vez. E vai chegar a sua vez. Se você se atrapalhar por pressa, vai acabar se prejudicando e não vai conseguir chegar no objetivo. Então, muita calma, muita paciência. Cuidado com a correria. Esse é um edital muito pequeno, mas vai ser pequeno para todo mundo e você vai ter que gabaritar. Então, trabalha aí para acertar 90% em casa. Trabalha a tua velocidade de leitura, tá? Para você chegar competitivo na prova. Beleza de casa? Eu gostaria de finalizar a frase aqui com essa... O vídeo com essa frase aqui, né? Então, que é o verdadeiro mantra aí do meu canal. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Essa frase é de Confúcio. Espero que vocês internalizem isso e façam o dia a dia de vocês bem feito, o pouco que der, todos os dias, para conseguir conquistar a montanha de vocês. Beleza? Quem quiser ser meu aluno no coaching, coloque o nome na lista de espera no primeiro link aí na descrição. Beleza? Eu tenho um link do WhatsApp para o atendimento também, para tirar dúvidas. Qualquer coisa é só falar com a Catarina. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Obrigado. Obrigado.